A mesa diretora da Assembleia Legislativa adiou mais uma vez o debate sobre a cassação do mandato do deputado Edson Martins. Não houve quórum para a reunião. Dos sete deputados que fazem parte da mesa diretora, apenas o presidente da casa, Alex Redano, e o deputado Jair Montes compareceram. O debate é para saber se a Assembleia irá declarar a perda do mandato do deputado Edson Martins, que possui condenação transitada e julgada na Justiça. Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira. No mesmo dia, haverá sessão ordinária na Assembleia, o que pode fazer com que a reunião de fato aconteça. É uma questão de tempo. A gente até lamenta pelo deputado, mas é uma decisão que já foi tomada pela Justiça e não há como a Assembleia demorar mais. O próprio presidente já se manifestou favorável ao afastamento. O Jair Montes da mesma forma. Acredito que isso não deva passar de terça-feira.